O que ele acha que se faz? Eu não sou. Apenas uma coisa que eu não sei. Se você quer ir ao lado de uma casa? Eu acho que você quer ir ao lado de uma casa. O que eu acho que é a mãe? O que é que ela está em casa? Eu não sei. O que é que eu vou fazer? Você não tem nada. O meu irmão, foi aqui? É um país incrível. Sim, sim. Há diversos tipos de pessoas. Por exemplo, nós temos muitas coisas que não precisamos ver. Há muitas coisas. Sim. Eu acho que a gente tem muito aprendido. Todos os dois... Estou tranquilo. A luta de descanso... Isso é uma coisa de um homem. Mas isso também é um homem. Você... A vontade é de ser o seu filho. Como é que este lugar? O que é que está a Bale-Garde? Não tem que ver, Cília. O que é que está a Bale-Garde? O que é que está? O que é que está a Bale-Garde? O que é que está a Bale-Garde? O que está a Bale-Garde? É claro... A Bale-Garde que o seu filho foi o seu filho. Caris, você... Você tem que estar aqui com o que está aqui. Não tem que ter sentido. Você tem que ver, Caris-Garde. Você tem que ver com a Bale-Garde? O que é que está a Bale-Garde? O que é que está aqui? Mas só um marco. O má fromGE é que nosso espírito.. Odeh. O que está? O Ge-Garde, agora? É que fica feliz de existir. Mas, por isso, ainda não precisa ficarmos. A hora de차o... Kariice... Existirio não tem nada com você... Mas... Eu tenho que se encontrar com o Ma-Kenshi e Jeed. E... eu vou lutar. Ah, eu sei. Então, eu sei o que é tudo. Entendi. Eu também vou acreditar a Caris. Abertura 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 Is it Kiria Abertura Kiria I just wanna tell them Abertura What? Abertura 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 Kira It's not Bem, o que é que você conhece? Não, eu não me lembro. Quando eu comecei ao mundo, o que é o Zecty? E então? Eu recebi a árvore da árvore da árvore da árvore. Mas... o Zecty antes era como um outro cara. Eu não me lembro. Mas... mas... agora é um inimigo. Entende? 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 Ah! Aqui está? Vamos lá. Vamos lá. O Zecty... O Zecty... O Zecty... Eu estou me lembro de tratamento O Zecty... ... Eu me lembro de... ... então... ... eu me lembro de curar. Você quer ir. Sim, sim. O que é que os inimigos que se tornam, é um inimigo que é um inimigo grande? Então, para nós? Um inimigo que tem um inimigo de novo. O que é que aquele inimigo que vem na frente? Ele tem que ser um homem que pode ser capaz de ser capaz. É claro, ele vai sair da frente, é claro. Ele não tem que ser capaz de se proteger atrás. Para que se venha a ser capaz de 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 ser capaz. Círia, você tem o seu poder. O seu poder, eu vou mostrar para você também. O que eu quero dizer? Boa mensagem. Então, vamos nos preparar. Ok? Vamos lá. Aplausos O que você acha que é o meu irmão? E aí E aí E aí É Eu veja Esse なvamente Realmente É �ita Exatamente O mundo Inclusive É framorb каз Am É Eu sou um homem, mas eu sou um homem. Não, não é? Eu tenho um cara tão bonitinho, então eu tenho que vergonha. Seisran, não é um homem que me conhece? Claro, claro. Se você comprar um cliente, não tem nada a importância. Você não conhece isso? O quê? Você é um filho de Phileas? Então... O que é isso? Não há nada, não há nada... Não há nada, não há nada. Eu sou uma espécie de arma. Ele precisa de uma espécie de arma para o filho de Phileas. Ele precisa de uma espécie de arma para você. Vamos lá! É um bom coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse estado está ligado com a empresa. É interessante. É assim. É uma espécie de energia que você quer fazer. É uma espécie de energia que você quer fazer. É uma espécie de energia que você quer fazer. É uma espécie de energia que você quer fazer. É uma espécie de energia que você quer ter os seusjos deidade que você nghĩ de ter 많이imat. Eu acho que muitas vezes você precisa sem em uma espécie de energia. A espécie de energia e a mãeIA todo Snow Man. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL